e já estamos aqui de novo galera ó vamos aqui fazendo esse fogo aqui vamos bater um bichinho desse aí ó aí a pirazinha tem uma galinha e dois frangos vamos escolher um desses aqui para bater olha aí a área é gravando aí para nós vem aqui galera vamos aqui pegar e vai eu vou matar para cá melhor galera já estou começando o vídeo se eu gostei curte comércio se inscreve no canal daquela força para nós vamos ver aqui tá pegou já tá aqui ó eu li ó só só porque eu já bateu ele pega ali logo pega galera mas eu oi Vai pegar o meizinho pra assar, viu? Pra ajeitar aquele fogo ali Vai pegar o meizinho pra me assar aqui Vai pegar o vermelho Galinha não, vai pegar a railaria pro outro lado Vai pegar o vermelho aqui Esse tá aqui o rei roceiro Pra ver se ele tá bom Tá meio pipendo, galera Vou pegar o outro Esse aí tá grande Ih Olha aí Vem, Lê, vem, toca Já bateu ele aqui Vou amarrar ele Que massa Vamos ali pra bater Abarrar as pernas dele pra bater Abate Já sabe, galera Curte, comenta e compartilha Tem um germunzinho ali, galera Pra dar pra mostrar pra vocês aqui Vou mostrar aqui pra vocês o germun O germun Olha, galera Eu tenho aqui Vou ter um conezinho aqui De matar E abater eles Aqui só vem, ó Eu não vou mostrar, não Porque a cena aqui é bizarra Beleza? Olha aqui, Lê Olha a galinha ali A galinha ali Olha aqui só, pô Tá meio Aí Aí Vamos ver o caboclo do comprido aí, ó Já fazer um também Vai preparar ele Galera, eu vou aqui Encerrar aqui Já já nós volto Beleza? Vai, vem aí Vai, Lê Eu vou aqui, galera Mãe, esse é amarelo, né? Ó Amarelão Já acho mesmo Ele no meio aqui Eu roubo ele no meio Neguei o outro, Neguei Deixa esse daí O outro, deixa esse daí Deixa esse daqui pra quê? Pra ele ficar mais maduro aí Ele tá mais maduro do que aquele Esse aqui é bem madurão Pega o outro, galera, então Cê a gente vai Ó, traguidinha aqui, ó Que o caboclo é de comer Que é doido demais Só o meio, é a metade Fazer na carne Do ouro Do ouro Mas é Cozinhado, é pra estouros Aí, galera Aí, aqui eu vou Só usar ela aqui E assim, ó Tirar a caixinha Não precisa nem muito esforço, galera Ó Só fazendo isso, ó Beleza? Aqui, ó Enquanto a água tá Ei, gente, não dá uma tampa aí, não? Tapa de que? Dá pra botar uma tampa lá, não? Dá pra ir até lá? Já acendi Tá a tampa lá, pra esse corminho, ó É, pra esse Se ferro mais rápido, sabe? Dá na bicha Olha aí, galera, como é bom Acho que nós vamos colocar só uma banda mesmo aqui Abaixo Abaixo, pega Vamos pegar Olha aí, ó Só o filé, galera Só o filé Só o filé Daqui a pouco eu vou pegar uns espigas ali Pra isso dar boa Passar ali Será que assa? Passa Daqui a pouco, galera Nós volto aí Vamos tirar uns mil ali, beleza? Pra isso dar pra passar ali Daqui a pouco Aí, galera Tá no jeito aqui Aqui nós vamos deixar pra depois Fazer só essa Aí, ó Aqui é só Dá mais uma Pena aí Ó Boa Aqui nós vamos só tirar as sementes assim, galera Tira assim, logo Que é mais rápido Ó Aí A gente só faz só uns pedacinhos Dá uns pedacinhos pra Na Na bacia Já já vou Com mais Vamos ver se nós vamos agarrar só um milhozinho ali Beleza? Valeu Tá, galera Abatido, galera Galera, eu vou colocar aqui Não sei se o YouTube vai derrubar isso aqui, cara Tomara que não, né? Porque o meu conteúdo é esse Ó A gente dá uma texta aqui, galera Pra vocês Pra tirar essa bicha aqui Eita, bicho Quem tá Pua Vem aqui, Ariel Mostra aqui o pessoal Assim, ó Você faz o que nós faz aqui Pela ele Nós faz isso, ó Do fogo Não sei se vocês conhecem isso aqui Aqui nós chamamos sapecar Nós sapeca o franguinho Tá vendo? Vai ficar bem Ó De todo lado Assim, ó Pra tirar o pelinho Fica bem milhozinho o pelo Aí Como é que ficou Aqui nós vamos tirar mais os canhãozinhos assim Ó Vamos lançar a peca Ó É Ó Ó Já saiu um milhinho aqui Acho que dá pra passar Cadê a granha? Tá por aí? A granha? Eu sou bonalheiro pegá-la Nossa, um peço de milhinho aqui Vamos pegar um espiguinho de milhinho Vem aí, galera Ó E não só E só Corra o bichinho Ó Vamos aí tirar o reaxe Nesse coisa Já peguei Até que aí Vamos olhar ele agora Vamos olhar ele aqui Pra nós Abrir, né? Tirar o Tirar esse aqui também Ó Pescoço Ó Cortei o papo Aí, galera Aí aqui nós fazemos assim também Tem que ser jogador Descaldar Aí aqui Eu vou abrir aí pelas costas Ó Aqui, ó Tá? Aí, galera Oxi É, galera Aqui não é pra Lerda, tá bom Galera Daqui a pouco nós voltamos Porque a cena aqui Tá meio feita Galera Eu vou Vou tratar ele aqui Porque aqui é muito sangue Acho que o YouTube Vai até derrubar o YouTube Ó Nós voltamos aqui Vou arrastar o milhinho ali Já já Beleza? Valeu Galera Vou pegar o milhinho aqui, galera Aqui, ó Aqui dá certo, não? Vai Vai Correr Olha, galera Eu mostro o pessoal aí Vou pegar o milhinho Outra Que lindo O limão aí, ó Vem aí, acompanha Aqui, galera De pé Vou pegar essa aqui Vou pegar umas duas Três de espiga Vou pegar as três aqui Fica assim, galera Ó É de casa É de casa Bora Vou pegar o saco Vou pegar a porca Porque Ó, levanta Minha câmera Tá fraca Vai Vem Vamos botar aqui Será que tá boa Essa? É da mesma Vamos espalhar aqui Mesmo Tá boa Tá Do grande, ó Do cabelo É no dente Aqui, ó Olha Essa aqui Tá boazinha Tá É rápido Olha Olha Essa aqui Olha Pessoal Pega a outra aí Essa aqui já tá mais dura um pouco Mas tá boa também Tá Aqui é um mitardão Isso aqui Grandão Espiga Aí galera Como é que nós bota aí É com a grelha, né Nós bota no espeto Que espeto Tem espeto Tem espeto demais, não Tem espeto demais, não Mas é interessante Não é possível Vamos botar aqui Onde não pega Pera aí Aqui por aí Pode Tá aí Só pra ir pegando Pegando aqui por aí Enquanto tem uma bicha ali Cuida pra não cair O gosto maior Dá pra botar aqui, ó Mas não é Faça um gosto aqui maior Assim, galera Ó Fiz que a gente improvisa Ah Agora segurou aí, ó Tem que esperar assar, galera Espera aí Espera assar aí, ó Não tá pegando fogo nela Só na quentura É que é assim, galera Assim no sítio aqui É desse jeito Depois eu não saio do sítio Nem E me pague Daqui a pouco Vou terminar de cortar o frango ali Colocar no fogo, né Comer um milhinho assado Assim Já peço aqui Curte, comenta e compartilha E se inscreve no canal, galera Vamos ficando por aqui Beleza Espero que você tenha gostado do vídeo aí Tamo junto Valeu